Miro Pereira e João Olímpio A natureza é assim A natureza é assim Aplausos, João Olímpio e Miro Pereira A lebre que vai da cria faz a cama de capim O tamanho do abandeira se alimenta com cupim João de Barro é pedreiro e a natureza é assim Já o pequeno sanguinho se alimenta de resina O pássaro belisca a fruta com o pico da ponta fina Que é da casca da fruta que ele encontra a vida O abiru da calda fina no esgoto faz passeio O bezerro enche a barriga puxando o pico do seio E a cobra engole um caçote pra dormir de bucho cheio O pego sem aperreio da terra cava remessa Dorme de bucho pra cima é isso que lhe interessa Mas quando escuta o cachorro ele se vira de fresco A bolsa só interessa onde tem galinha e galo Dizem que a caipora faz trança inclinando de cavalo E tato bola vira bola pra o cachorro não pegar Tejo corre com o empalo pra mais perto ou pra distante O Guiné diz eu tô fraco achando ser importante Mas nunca vi um Guiné tomando um fortificante Não tem a voz tonante raposa na capoeira O grilo é quem canta fino perturbando a noite inteira E o escorpião parece uma reta escavadeira Rolinha na capoeira não cata pedra demais A cobra correr sem perna caranguejo anda pra trás E é Deus quem coloca o doce no meu cabelo a faz Vai de lua canta pra extrair a morada louca E entre o casal de Nhambu sempre vai ter uma troca A fêmea quem bota os ovos o Nhambu macho é que joga Pé a quem gosta de louca e cachorro é quem lhe pupiça Macaca é quem é veloz, vagaroso é a preguiça Urubu tanto com fome dá as costas pra carniça O urubu come carniça, vive muito e tem saúde Guarai é desengonçado, cachorro do pé de grude E o tetel é vigilante da represa do azul Macaco é quem tem virtude, além de ar é ligeiro Pulando de galho em galho, faz da mata um picadeiro Criando seu próprio circo sem precisar de dinheiro Porque espinho é trapaceiro e preto da cor de pneu O relógio da preguiça é diferente do meu Por não ter pressa nenhuma de ir atrás do que ser Que a natureza deu o oco pra os girimum A gata busca o ninho para parir é comum Carrega os filhos nos dentes e nunca filho nenhum Aplausos, João Olímpio e Miro Pereira Vamos para o bote em sete O Papa renunciou com vergonha da nação Aplausos para os cantadores O Papa segue um espaço para o outro O que está entrando Sua pronúncia foi a segunda renúncia Foi a segunda renúncia depois de seiscentos anos Pra todos seres humanos Pra todos seres humanos acenou de um janelão Interrompendo a missão Baixou a vista e chorou O Papa renunciou com vergonha da nação Tem conflito no Iraque O Irã faz ameaça Em Gaza a crise não passa Coreia promete ataque Além da guerra do craque Tem mais droga em ascensão É irmão É irmão matando irmão É neto matando avô O Papa renunciou com vergonha da nação A santidade costuma dizer mensagem em fazeja Mas tem membros de igreja que bebe escondido e fuma É de marcedo tem uma rede de televisão Com topancário em mansão Em dizmos que faturou O Papa renunciou com vergonha da nação Tem jornada anunciando os erros que tem no templo Quem era pra dar exemplo O bom exemplo não tá dando Tem mais de um padre pregando sem ter Deus no coração Em vez de Deus foi um cão que dele se apossou O Papa renunciou com vergonha da nação O Papa pediu a paz O mundo não atendeu A violência cresceu E os conflitos mundiais Traficantes marginais Assassinam sem perdão Na mira da facção Quem foi pra lá não voltou O Papa renunciou com vergonha da nação Desobediência a lei De Deus vemos todo dia É tanta pedofilia É o casamento gay É o aborto que eu sei Que elimina o embrião Deus o pai da criação Pra um mundo as costas virou O Papa renunciou com vergonha da nação O Papa viu desconforto Numa mãe que virou bicho E jogou dentro do lixo Um feto que nasceu morto Outro fazendo um aborto Sem a menor precisão Batando a respiração Da vida que ela gerou O Papa renunciou Com vergonha da nação O Papa ficou doente Do vivido Tanta denúncia Ao decidir a renúncia Causou surpresa pra gente Veio o Papa diferente Com uma nova visão Será que dá jeito ou não Os erros que alguém plantou O Papa renunciou Se o Papa renunciou Que vergonha da nação É que Bento XVI Viu nossa lei fracassada Uma criança estrupada Devia acordar a vez E o casamento dos gays Foi outra decepção Mas teve uma aprovação E foi o diabo que aprovou O Papa renunciou O Papa renunciou Por vergonha da nação Vivido tanta maldade Seguir o Papa não vai É filho matando o pai Um erro pra humanidade Por isso que a santidade Por isso que a santidade Deixou o cargo de mão Outro igual o Papa Ivão Pra o nosso mundo chegou O Papa renunciou Com vergonha da nação Aplausos O Papa é santo pastor O Papa é santo pastor De um sentimento profundo Viu que o povo fez do mundo Mais um filme de terror O filho de um matador Não tem a mínima noção Que vive comendo pão Das vidas que o pai ceifou O Papa renunciou Por vergonha da nação Aplausos João Olímpio Imbiro Pereira Neste primeiro encare Encontro dos Cantadores do Rei do Baião A dupla finaliza Cantando Decacílabo A Lei Seca tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir A Lei Seca tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir É o Decacílabo Aplausos Para os cantadores A Lei Seca já é oficial Pra chofer que exagera na bicada Que depois de beber Pega a estrada Sem temer a Polícia Federal É sujeito bater no animal Pega fogo no carro E explodir Perde a vida Depois de colidir E a família Quem curte o acidente A Lei Seca tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir Essa lei pra o país é importante Motorista que guia embriagado Se for pego Se for pego na rua Ele é multado Passa um ano distante Do volante A carteira é presa No instante Que o guarda de trânsito Exigir É pedido Dinheiro Pra sair Que o balfô 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 Quando cumpre o seu dever Não precisa falar Nem inflegir Não tem guarda nenhum Pra impedir Quem tá certo Dirige Consciente Que a Lei Seca tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir A Lei Seca botou no camburão Motorista teimoso e arrogante Que fazia Cobria no volante Provocando virada e colisão Daniel Cantador É meu irmão E não dirijo Depois que ingerir Pra não dar um cochilo Nem dormir Dirigir o seu carro Consciente A Lei Seca tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir Pra quem bebe essa meia É um castigo Se você for sair Para beber É melhor do seu carro Esquecer Deixe ele guardado Em seu abrigo Vá de ônibus De táxi Ou com um amigo Pense antes De errar Pra não cair Nesse laço Quem cai Não vai fugir Quando guarda Olha a porta A boca quente A Lei Seca tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir Hoje eu tenho orgulho De ser pardo Sem beber Aguardente O uísque e vinho Boto a minha lombretta No caminho Pra levar A viola Que é meu fardo Diferente De Pedro Leonardo Que tomou Uns uísques Pra curtir Capotou Numa curva Sem sentir Escapou No milagro Já doente E a lei seca Tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir Quando o Dilma Essa lei Sancionou Muita gente Que bebe Achou ruim Mas a lei assinada Pôs um fim Na miséria Que o alto praticou Quantas vidas O trânsito Não tirou A justiça Foi cega Sem agir Quem pagava Propina Pra sair Hoje é preso Causando um acidente A lei seca Tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir Motorista É quem goza Do perfume Da mulher Que carrega Do seu lado E eu conheço Soféi apaixonado Que não deixa A mulher Poder ciúme Nem tampouco Descarpa Mal costume De tomar uma dose Pra seguir E se uma pris Pegar Não pode agir Poder A lei seca Tem feito muita gente Desistir de beber Pra dirigir Aplausos Para os cantadores Olímpio Ibiru Pereira Ainda 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 Ainda